Música 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 Ok, ok Dado já o trabalho pra nós Vamos lá buscar mais um carro Aqui a polícia já mutou Tem que guinchar ele Vamos lá guinchar ele Vamos lá né, esse é o meu trabalho Guinchar carros Deixa eu consertar aquele portão ali Que bom Tenho certeza que não Ixi Batei nele não pra ele abrir Com certeza Acabar com o carro que já é velho Vai ficar mais velho ainda Vamos embora Vamos dobrar aqui Não é garoto, não mora nem Simbora Vamos lá guinchar o carro Deixa eu ver qual o carro aqui Deixa eu ver qual é o carro Está passando o sinal vermelho Ah, vou avançar agora Quase disse que eu passei o sinal vermelho Fiquei Fiquei esquerda Não deu nada ainda Abriu Fui embora Vamos embora Quinchar Quinchar até não poder mais Vamos embora Quinchar Vamos embora Quinchar Abre o sinal Abre o sinal Abre o sinal Abre o sinal que eu tenho um dia longo O sinal Nossa, que sinal demorado Que sinal Seguindo aqui reto Vamos lá Vou pegar só uma verde aqui Vamos aproveitar Aí amarelo Vou passar, vou passar, passar Um Seguindo Bola Vamos embora Vamos embora É lá perto ali da Los Santos Vamos falar o que ele Local É ali para frente ele Para que fala masculino No Los Santos Para ele ficar o local Parece que é na Los Santos Vamos ver Sai mesmo Eu vou buscar você 몸z Ai garoto Paty O carro está acionado fora do meu carro permitido ali, mas o pessoal do Los Santos reclamou aí do Uruval, talvez, para ter reclamado. Ah, meu Deus. Ô louco bicho, olha o carro que eu vou deslinchar. Ô louco bicho, olha o carro que eu vou deslinchar. Mas também, passou na faixa amarela. Tanto que se der para o final está acionando a faixa amarela. Aí que está brincando comigo, né? Estamos abrindo portão para mim. Não vai entrar, né? Baixar o vinho, sim. Só chegar para trás agora. Vamos lá, vamos levar de volta. Infelizmente, ele me estacionou no lugar errado, porque ele ficou perdendo o seu carro. Sinto muito. Vou colocar ela no... No pátio da delegacia. Bora, galera. Tô muito pra você. Tô muito. Devei ter deixado ali. Nossa. Quase. Nossa, vou ter uma feita agora que eu mesmo ia causar. Nossa. Quase caguei aqui, galera. Mais sinal. Ô sinal demorado. Ô sinal demorado. Amo sinal. Ele não ajuda mais. Vamos lá, né? Veio sinalzinho demorado. Ô, não vai abrir. Ô, tá aqui no fim. Meu Deus do céu. Um carzinho para não perder o carro no meio do caminho, né? Se eu estragar esse carro aqui, eu vou ter que ela apagando ele. Eu vou ter que ir embora. Me entregar. Eu vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora. Aqui eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora. ali no cantinho já pra mim chegando o carro continua ok até agora sinal vermelho essa hora não dá pressão em cima desse cara é, não devia ficar brabinho não se to colo no time mesmo to colando to colando haha to puto jeta ficar brabinha não olha só o carrão ali maluco oh doido eu quero ter um carro desse eu vou ter que acabar roubando um carro desse não tem jeito não tem outro jeito não vou arrumar esse portão nunca eu acho olha 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 tem um policial aí vou estacionar aqui saio do porto aqui porque eu vou ter que deixar o carro aqui né mulher, deixar aqui não vou estacionar eu vou entrar lá pra vou comunicar que eu já peguei o carro cuidado do cara que perdeu né nossa sou todo bicho aqui ainda bem nossa sou todo bicho é isso ai vamos embora vou avisar os policiais de plantão que já peguei o carro já aqui ele zero quilômetro ainda jeito que eu peguei ele dei um arranhão ó oficial já entreguei lá vou entregar lá a papelada lá dentro é só pegar o carro tá ali dentro tá que eu descer ele já já desço ele já e aí e aí tá entregue lá o caminhão vou ali entregar a planchita do do serviço até amanhã ou até a próxima pode ser agora até amanhã